A extensão rural tem como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do meio rural e da periferia de cidades do interior que vivem em situação de extrema pobreza ou em dificuldade de inserção social. A extensão rural oficial no Rio Grande do Sul trabalha com quem vive no meio rural, com quem produz alimentos, com quem gosta do que faz, com quem mora tão longe, com quem quer permanecer no campo, com quem está à espera de apenas uma oportunidade para se tornar um ser humano com direito à saúde, ao bem-estar e ao empoderamento. Meu nome é Vicente, moro ali na localidade de São Martim, Arroi dos Ratos. A gente vive de agricultura e pecuária familiar. A gente tem uma criaçãozinha de gado e o alimento é produzido por esse gado aqui mesmo na propriedade. A gente tem umas vacas de leite, tem uns boizinhos em geral ali. A gente cria porco, galinha, pato, mareco, ganso em geral. E o alimento todo a gente mesmo que produz aqui na propriedade. Até a alimentação da gente sai tudo aqui da propriedade também. Do queijo, da manteiga, ovos, hortaliças, tudo, fruta, tudo nós temos na propriedade. Uma época até estava desacursoado com a propriedade porque os filhos estudaram e foram embora, casarem. E a gente estava afim de vender a propriedade até. Aí com a ajuda da Imater tivemos bastante apoio da Dona Gema, do Sr. Vitória, da Imater. Que nós ajudam em muita coisa. Até nós estávamos com problema de água na propriedade. E eles nos deram uma força aí de fazer uma fonte protegida. Hoje nós temos água abundância para o gado, para casa, em geral. Água temos bastante, de boa qualidade. E aí já mudamos a ideia, já não é mais vender, é melhorar a propriedade. Vamos levando a vida tranquila, uma vida boa, saudável. A gente se manda sozinho, não tem patrão para mandar com a gente. Estamos felizes agora.